Música Sim, Alice. Boa noite, Adani. Você entrou na última aula. Que saudade que eu já estou com vocês. Realmente, criançada, é tão bom ter vocês. Todo dia nos assistindo. Eu disse que eu ia chorar. Não chore, Adani, não chore. Eu disse que eu vou tentar. Então, meus amores, hoje é aula especial. É diferente. É uma aula em homenagem a vocês. Onde a gente está aqui para dizer que não foi fácil. Não foi fácil, foi difícil. Mas a gente tem uma equipe grande. Uma família imensa aqui no Colégio Ômega. Que nos abraçou, nos acolheu. Nos deu força. Eu agradeço muito ao nosso patrão Alexandre, né? Que disse, ele nos ajudou muito. Agradeço muito a vocês. Que por mais que vocês estavam longe da gente. Mas, de qualquer forma, vocês mandavam mensagem. Tentavam ligar, né? A gente sempre falava alguma coisa que nos trazia muita alegria, né? E ainda traz, porque vamos continuar, né? Sempre nos venindo. É isso mesmo. Foi uma época de mudança. Para todo mundo, né? Exato. Nós tivemos que nos readaptar todinho. Eu e a Nisse, a gente dava aula presencial. A gente tinha contato com vocês. E a gente teve que reaprender tudo. Para poder estar aqui, na frente de uma câmera. Que não é fácil, tá? Na frente de uma câmera. Para gravar aula para vocês. É ligado. Mas eu agradeço muito a todos vocês. Eu agradeço aos pais de vocês. Porque sempre que os pais de vocês nos apoiando, nos ajudando. Tem pais que ficam mandando mensagens, sabe? De atenção, de carinho. Isso. E isso é muito importante para a gente, né? Tênise. Muito bom. Porque assim, nos dá força para que todos os dias a gente possa estar fazendo esse trabalho, né? Porque sem vocês, sem vocês nos dando apoio, sem vocês estar juntos, nos ajudando, acompanhando os seus filhos em casa, a gente não conseguiria. Tanto que muitos hoje estão saindo do Jardim 3, indo para o primeiro ano, lendo. E isso não é por causa da tia Duny, não é por causa da tia Duny, não é por causa da tia Duny, isso é por causa de vocês. Da capacidade de vocês de aprenderem. Do esforço grande, do esforço muito grande dos pais de vocês ajudando a gente. Porque eu sei que não é fácil a vida dos pais de vocês. Eu sei que eles estão trabalhando, não estão com a gente, né, Dianisa? Que apesar de a gente estar no corre-corre de arrumando material, mas eu sei que eles, que os pais de vocês têm um monte de dever para fazer, têm um monte de compromisso para fazer, mas de qualquer jeito estão lá ajudando vocês, apoiando, né, Dianisa? É, tem que parar, né, para ajudar cada um, né, e o que a gente verificou durante todo o ano é que vocês estavam ao lado dos filhos e de vocês ajudando, e a Dianisa estava dando o apoio que a criança realmente, eles precisam desse apoio de vocês em casa. Então a gente pôde observar isso e nós estamos felizes com o progresso de cada um deles. Se for para resumir, resumir mesmo, tudo isso, acho que resumindo a única palavra que eu tenho para dizer a vocês, pais, para dizer a vocês, meus queridos alunos, para dizer até Dianisa, que a todo mundo é gratuito. Eu agradeço demais vocês, eu agradeço demais pelo apoio de vocês. Estou muito agradecida, agradeço a Deus por ter me dado a saúde, né? Isso, principalmente. É, porque tem rio de que é, no início, né, apesar de eu no finalzinho, né, que você ainda fica gripada, mas eu não tive problema nenhum com saúde, graças a Deus. Estamos aqui, na última aula, juntas, encerrando e agradecendo. E agradecendo, né, vejo vocês no próximo ano, no primeiro aninho, né, no primeiro ano de vocês, mas não com Tia Dante e Alice, com outros professores, mas vocês vão estar aqui, ó, guardados aqui, ó, mesmo na distância que vocês ficaram, mas vocês vão continuar guardados no nosso coração, porque, no início, nós estivemos juntos e, querendo, não foi criar um laço entre vocês e entre mim e Tia Dante. Então, vai ficar, nós não vamos deixar esse carinho por vocês, esse carinho vai continuar, ok, meus amores? Agradeço muito. Um grande beijo e um feliz ano novo. E um feliz Natal! Tudo bem bom pra você. Tchau, meus amores, do Jardim 3! Amores do Jardim 3! Tchau, meus amores! 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 Legenda Adriana Zanotto